Seja bem vindo você está aqui no canal céu hoje eu vou passar uma dica aí que é muito útil não só para quem usuários do s8 mas para qualquer smartphone tá bom é qual que é essa dica é como ocultar aplicativos indesejados tá bom porque que é isso gente o que que acontece e quando a gente compra um smartphone pelo fabricante né é ele ele vai ter o aplicativo do fabricante e quando você compra smartphone de voltado de uma operadora seja da Claro da Vivo da Oi ou da baratim e por aí vai né ele vai ter aplicativos dessa operadora digamos que você né tem um smartphone e acha que esses aplicativos são indesejáveis e gostaria de estar desinstalando desinstalando você não tem como fazer mas tem como tá ocultando tá para que esses aplicativos saia aí da sua tela inicial lembrando que esses aplicativos eles não vão estar desinstalados e sim eles vão estar escondidos vão estar oculto eles não vai aparecer na sua tela inicial tá você pode estar escondendo e se mais para frente se você achar que quer o aplicativo na sua tela é só você fazer o mesmo processo e tirar do oculto tá bom é muito simples gente a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai vir configurações tá que é bem simples mesmo vamos lá então tá a gente na tela inicial a gente vai colocar o dedo na tela inicial sem pressionar a tela inicial na hora que fizer isso aqui a gente vai vir em configuração de tela tá a gente vai descer até embaixo e vai estar ocultar aplicativos a gente vai selecionar e esses aplicativos são os aplicativos que tem no smartphone tá se você não quer que nenhum que algum desses aplicativos não apareça e que ele não tem a opção de desinstalar é só você clicar em cima e aplicar que ele vai estar sumindo da sua do seu menu e da tela inicial do seu telefone se você achar que o aplicativo você quer o aplicativo de volta só você vir aqui e retirar disso ok é muito simples espero ter ajudado alguém de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo tchau tchau